O último capítulo do livro de Esther é curto e objetivo. O capítulo anterior se dedica a explicar como nasceu a festa de Purim. E este capítulo explica onde Mordecai chegou com sua fidelidade a Deus e que lição podemos aprender com tudo isto. Desde o capítulo 3, há um conflito entre dois personagens, Amã, o arrogante governador, e Mordecai, o servo judeu que insistia em reverenciar apenas a Deus. Quando saiu o decreto para matar os judeus, Mordecai se entristeceu e logo procurou reverter o caso, mesmo sabendo que poderia se refugiar no palácio com a ajuda da rainha. Mas ele não estava pensando em si mesmo e fez de tudo para proteger os judeus que eram o povo de Deus. Diferentemente, Amã, por outro lado, era completamente o oposto. Ele não estaria satisfeito enquanto cada joelho da Pérsia não se dobrasse diante dele. Mesmo tendo de tudo, não podia admitir que alguém, que uma pessoa, o desafiasse. Num gesto de extrema arrogância e insensibilidade, condenou todo um povo inteiro à morte apenas para se livrar de alguém que se recusava a adorá-lo. O orgulhoso governador exigia para si um tipo de honra que deve ser dado apenas a Deus. A humildade e a fidelidade de Mordecai prevaleceram sobre o orgulho e a sede de poder de Amã. Depois de ser enforcado na própria forca que preparara, seus filhos e aliados foram vencidos pelo povo que eles queriam destruir. E os judeus acabaram se tornando muito importantes em todo o império. O cargo de Amã foi parar nas mãos de Mordecai, o que alguns pensam corresponder à função de primeiro ministro. Em todos os detalhes, Deus virou o jogo e não deixou que seu povo e seu nome fossem envergonhados. O último verso do livro diz que o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Quanto mais trabalhava pelo bem dos outros, mais Deus o exaltava para que cuidasse do seu povo. Já seu inimigo, Amã, perdeu tudo o que tinha na medida em que se empenhou mais e mais e mais para exaltar a si mesmo. Por fim, a mais alta posição que recebeu foi a da forca, a mais de 20 metros de altura, onde infelizmente foi pendurado em sua morte. Ao terminar de ler o livro de Esther, lembre-se sempre de como Deus honra os humildes e abate os arrogantes. Quando nos interessamos mais no bem-estar dos outros, Ele nos exalta para que possamos cumprir seu propósito e continuar servindo aos outros. Jesus disse que devemos ir além de nossos próprios interesses e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando fazemos isso, deixamos um legado nos livros do céu, assim como Esther e Mordecai deixaram seu exemplo nas páginas da história terrestre. Bom, assim terminamos o extraordinário livro de Esther e aprendemos demais com esta senhora extraordinária, sensível e corajosa. Muito obrigado por você me acompanhar todos os dias, nisto que é apenas um resumo do capítulo do dia do projeto Reavivados por Sua Palavra. O mais importante é que você tome sua Bíblia e você leia a Palavra de Deus e escute a voz de Deus. Esses vídeos são apenas um complemento àquilo que você pessoalmente deve fazer todos os dias. É sempre o meu desejo, a minha oração, que o Todo-Poderoso, o Pai Celestial, abençoe você e a sua família. Amém. 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 Amém.